Se você vai fazer uma viagem internacional e você ainda compra dólares em casa de câmbio, saiba que isso é coisa do passado. Sabia que você pode ter uma conta bancária internacional sem pagar 1 cental de manutenção pro resto da sua vida, sem pagar nada de taxa, podendo colocar qualquer moeda que você quiser, dólar, euro, ien, peso, enfim, qualquer coisa que você quiser. Então hoje eu vou apresentar pra vocês duas opções de contas bancárias internacionais que eu tenho conta, então eu falo com propriedade e que eu super recomendo. Antes disso, roda a vinheta! Oi, meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo e tenho esse canal de viagens onde eu falo pra vocês de locais que eu já fui, dou dicas, falo sobre perrengues, descrevo sempre valores que eu paguei, mostro pra vocês aí como que foi conhecer 28 países nos meus 27 anos e como que eu faço pra fazer isso de maneira mais barata e mais fácil. Eu tô dando umas dicas bem legais, se você gostar eu peço que você se inscreva e recomende esse vídeo pra mais pessoas. Sabe quando você viaja pro exterior que você tem que trocar dinheiro na casa de câmbio e aí você fica andando com muito dinheiro na sua carteira porque, enfim, você tá em outro país, você não tem onde guardar e você fica com medo de ser assaltado a qualquer momento? Já imaginou se você tivesse um cartão de débito que te impedisse de passar por qualquer tipo de problema, te permitisse pagar as compras ali só no cartão, onde já é aceito aí globalmente e você consegue achar até ambulante que tem maquininha de cartão hoje em dia. É um cartão Mastercard, é importante ressaltar. E além disso, por ele ser um cartão de débito, você não vai pagar IOF como você pagaria se você pagasse tudo no cartão de crédito. Pois sabe que isso é totalmente possível e aqui em minhas mãos está o meu cartão de débito da TransferWise, que hoje é conhecida só como Wise também. Eu vou indicar hoje a TransferWise pra vocês e vou indicar também a Nomad. Eu ainda não usei a Nomad, embora eu já sei de pessoas que tenham usado. Eu já tenho conta lá, mas eu ainda não tenho meu cartão físico deles porque pra eles poderem liberar o cartão físico pra você, você tem que fazer uma transferência de 100 dólares pra conta deles. Pra conta deles que eu falo é a minha conta lá no aplicativo deles, no caso, né? Então esses 100 dólares eles vão ser meu, mas eu tenho que fazer a primeira transferência pra eles me mandarem o cartão de débito. Então eles ainda não me mandaram, mas sem problema. Do TransferWise eu já tenho e se eu algum dia quiser usar o Nomad porque o Nomad tiver com umas taxas melhores que a do TransferWise, é só eu fazer a transferência com um pouco de antecedência que esse cartão vai chegar no meu correio, eu vou poder usar também. Eu confirmei aqui e na Nomad eu preciso fazer uma transferência de 1000 dólares pra eles me mandarem o cartão. Ou então pagar 20 dólares de taxa só pra eles me mandarem o cartão. Exato, né? Então por enquanto eu não vou pegar o cartão físico da Nomad. Além disso, esses dois cartões permitem que você use o seu wallet pra pagar, que se você ainda não tá usando o wallet do seu celular, você tá perdendo muita coisa. Eu pretendo fazer um vídeo exclusivo sobre o wallet, sobre tudo que eu guardo no meu wallet aqui do celular, que são cartões de crédito, até meu cartão de vacina do SUS tá lá no meu wallet. Qualquer passagem aérea eu coloco no meu wallet, enfim. E o que que essa wallet faz? Ela permite que você faça pagamentos por aproximação com o seu celular ou com o seu smartwatch, sem nem que você precise ter internet na hora. Porque ele funciona com a tecnologia NFC, que é a tecnologia de aproximação. É só você fazer um reconhecimento, no seu celular vai ser um reconhecimento facial, e só de aproximar da maquininha você faz o pagamento onde você estiver. Isso é muito útil, né? Porque vamos supor que você sai sem carteira, você saiu ali só pra correr no parque, você quer comprar uma água de coco. Você pega seu relógio, você faz um pagamento. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre o wallet, então hoje eu não vou aprofundar nesse assunto. Os dois cartões, tanto o Nomad quanto o TransferWise, não são iniciativas novas, eles já existem há muito tempo. Eu indico de olhos fechados, já são testados no mercado, muitas pessoas utilizam. Eu já utilizei, vou utilizar de novo numa viagem que eu vou fazer mês que vem pra Aruba. Então, não precisam se preocupar, e eles possuem taxas menores que os bancões tradicionais. Se você ainda não tem conta em nenhum dos dois bancos, e você quiser fazer no que seja, eu vou deixar uns links de indicação aqui pra vocês. Assim, isso não é uma propaganda, mas se você clicar nesse link que eu vou deixar aqui, e você fazer o download do aplicativo e criar sua conta a partir do meu link, tanto eu quanto você ganhamos dinheiro. Então assim, é bom pros dois lados. Então eu vou deixar meus links aí, se vocês quiserem usar, vocês são mais que bem-vindos pra usar. Vocês vão ganhar uma taxa que, se eu não me engano, é de R$80 no Wise. Eu vou confirmar no Nomad quanto que é, vou colocar aqui também escrito aqui na tela. Mas se você baixar o aplicativo pelo meu link, nós dois saímos ganhando. Então, clica aí. É importante ressaltar que o dólar, ele flutua diariamente. A gente sabe bem. Então as taxas nesse aplicativo que você vai transferir o dinheiro também vão flutuar diariamente. Mas não tem problema, porque sempre vai estar mais barato do que se você comprar na casa de câmbio. Sempre. Sempre, 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 sempre. Ai, mas não pode falar sempre. Não, é sempre. É sempre. Eu tô aqui botando a mão no fogo e falar que é sempre. É sempre, cara. É sempre. Por quê? Porque nas casas de câmbio, eles cobram o dólar turismo, que é um dólar mais caro, com o IOF. Já nesse local, eles cobram o dólar comercial, que é um dólar mais barato, e eles cobram uma taxa de manutenção pra poder fazer essa transferência pra vocês. Que é uma taxa muito menor do que a cobrança do dólar turismo, mais o IOF, que é cobrado por uma casa de câmbio. Eu cheguei a usar muito a TransferWise quando eu fiz meu intercâmbio pra Holanda. Porque eu comprava algumas coisas pra minha família e pra amigos, e eles sempre me enviavam dinheiro pelo TransferWise. Porque além de uma conta bancária, ele também é um enviador de dinheiro. Então o que eu fazia? Eu gerava um boleto pra pessoa em reais, e a pessoa pagava esse boleto, e em dois dias caía a quantia equivalente em euros ou dólares, enfim, o que eu escolhesse, na minha conta da TransferWise. Então dessa forma, quando minha mãe queria uma maquiagem, eu comprei relógio pra amigo meu, eles pagavam aqui no Brasil o boleto, o dinheiro caía lá pra mim, e eu fazia a compra. Como eu falei pra vocês, eu vou pra Aruba daqui a um mês, e eu tô diariamente olhando tanto na Nômade quanto na TransferWise, qual vai ser o local que eu vou escolher pra fazer a compra dos meus dólares. E assim, isso não é confirmado, não tem como eu confirmar isso, porque podem acontecer promoções, pode mudar mais pra frente, mas na minha pesquisa, o dólar na TransferWise, ele tá sempre mais barato do que na Nômade. Na minha pesquisa, não tô falando que isso é confirmado nem nada. Como eu tenho a conta sem pagar nada em nenhum desses dois bancos, eu tenho a conta nos dois, e o dia que tiver mais vantajoso em um, eu compro em um, quando tiver mais vantajoso no outro, eu compro no outro, sem problema nenhum. Então eu recomendo pra vocês isso, que vocês façam a conta nos dois. Além disso, ambas essas contas permitem que você invista em dólar no mercado internacional, no mercado de bolsa deles, então assim, se isso for algo do seu interesse, você também pode ver. Mas obviamente que eu recomendo que você contrate um contador se você for fazer isso. A Nômade, ela também possui diversas parcerias, principalmente em Orlando ou Miami, e algumas até no Qatar, com desconto em aluguel de veículo, hospedagem e até cashback, então é bem interessante. Além disso, direto eles postam algumas promoções em parceria com a Livelo, que te permitem ganhar milhas também, que é uma coisa muito interessante, vou falar em breve no canal. Eu fiz uma cotação no dia 11 de junho, que foi o dia que eu escrevi o roteiro desse vídeo, e que o dólar tinha fechado com uma leve alta no dia anterior, fechando em 5 reais. Vamos ver quanto que custou em cada local. O dólar turismo, ele tava 5,17, mas na casa de câmbio ele vai custar um pouquinho mais. Eu pesquisei em uma, eu vou deixar aqui o print da minha conversa com eles, e tava 5,39. Então olha aí, o dólar turismo fechou em 5,17, mas com as taxas que a casa de câmbio ainda coloca, ficou em 5,39. Na Wise, mesmo com essa comissão que eles colocaram de 58,41 reais, o dólar tava saindo por 5,10. Na Nômade, o câmbio comercial deles tava 4,99, porém ainda tinha 2% de taxa de serviço, e o IOF que eles iam cobrar também, então lá o dólar completo ficou em 5,14. Então, tão vendo a diferença? Na casa de câmbio você pagaria 5,39, na Wise pagaria 5,10, e na Nômade 5,14. Então assim, não tem comparação. Então assim, se você for comprar muitos dólares, você vai economizar dinheiro fazendo essas operações direto nessas contas bancárias internacionais. Fazendo aqui uma breve ilustração, se você quiser comprar 500 dólares, na Wise você pagaria 2,552,06, na Nômade você pagaria 2,573,96, e incríveis 2,695 na casa de câmbio. Uma diferença de 142,94 reais em relação à Wise, que é a que tá mais em conta. Então só com esse vídeo aqui, se você for comprar 500 dólares, requisitos, você já economizou 150 reais. Fala se não é uma coisa que vale uma inscrição no canal, eu já te fiz economizar 150 reais, cara, você acabou de me conhecer. Tem gente aí que você conhece há 10 anos que só te dá prejuízo. Mas é importante ressaltar que eu indico sim que você compra um pouco de dólar em papel moeda pra você ter em caso de qualquer emergência. Se você chegar em um ambulante que não aceita cartão, qualquer tipo de lugar que não aceita cartão, alguma civilização maia ou inca que só troca por especiarias e esse tipo de coisa. Então resumindo, a minha opinião é a seguinte, eu acho sim a Wise mais vantajosa que a Nômade, hoje, no dia que eu tô gravando hoje esse vídeo. Mas por que não fazer as duas contas, já que as duas são de graça e você não vai gastar nada por isso, vai ter a opção das duas pra você poder checar o câmbio todos os dias que quiser e comprar sempre na mais barata. Como eu disse, eu tenho o link aqui de indicação que nesse link, tanto eu quanto você ganhamos dinheiro. Então eu acho que é importante sim, se você quiser se inscrever na Nômade ou na Wise, que você use o meu link. E esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Pra mim, vale muito a pena você fazer uma conta internacional, você vai economizar demais na sua próxima viagem e eu garanto que funciona. Eu tenho aqui um cartão na minha mão, um cartão Mastercard, que nunca me deixou na mão, faz pagamento por aproximação e é um cartão de débito. Então você não vai se preocupar com taxas de OF nem nada do tipo. Fica aí a recomendação. Se eu esqueci algo nesse vídeo ou se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, se inscreva. Manda pra aquela pessoa que você sabe que vai viajar e vai gostar dessa dica. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa a gente se vê nos comentários. Vai ter os links de indicação na descrição do vídeo no comentário fixado. E é isso aí. Um abraço a todos e tchau.